Bom dia pessoal, acordei há bocadinho e vou vos deixar aqui um link para o making of daquela curta que nós filmámos na plural há algum tempo, não sei se vocês se lembram que nós estávamos lá de filmar e depois fomos ao concurso e ficámos em segundo lugar, portanto está aqui um link para o making of, foi o JL que fez, está aqui o link, vão lá ver, está fixe, está muito fixe, portanto carrega aqui e vão ver o making of, que agora vai dar na intro e quando eu voltar já estou vestido, portanto já. E aí, já voltei a faculdade, eu não sei se posso fazer isso, mas eu vou fazer ainda mais isso, vou-vos mostrar um estilo, que eu recebi hoje a primeira montagem da esquizofonia, e então, isto está em 4x3 porque a versão que eles me deram 4x3, para quem não sabe é tipo, é tipo, eu vou-vos mostrar com a imagem, é tipo isto, isto é 4x3, em vez de estar assim como está agora, Mas eu vou escolher aqui um pano, aham, são os próximos histórios da esquizofonia, lamento, lamento, pronto, há 4x3, como vocês podem ver, está simples, mas pronto, já, são os próximos histórios, mas pronto, depois quando for a exibição, eu acho que podem ir mais pessoas, portanto, quando eu souber se dá para ir pessoas, ver o estreia do filme, eu digo-vos, e vocês vão, se quiserem, obviamente, mas, já, Pessoas, eu vou dormir, querem saber como é que eu sei que vou ficar velho, é que quando estou à espera, todo dia estava a passar aqui uma pasta de 3GB, e o que é que eu fiz enquanto estava à espera, em vez de pires ver os vídeos no YouTube, ou ouvir música, adormeci, Eu dormo assim, eu dormo assim, portanto, já, é isto que se resume a minha vida, ultimamente, portanto, já, eu vou lá amanhã, beijos e graças, adeus.